Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vim trazer para vocês mais uma obra importantíssima, Thomas Hobbes, Olivier Tann. Vamos lá então. Nascido em 1588 na Inglaterra, Thomas Hobbes foi um dos principais e maiores pensadores da sua época. Muito respeitado dentro da filosofia e da ciência política, vim de um pastor anglicano, Hobbes estudava na Universidade de Oxford e desde então já lutava contra os regimes absolutistas da época, comandado pelo rei Carlos I. Mas foi em Paris que Hobbes escreveu a sua obra mais importante, Olivier Tann. O que é mais curioso é que essa obra, quando foi lançada, foi condenada pela própria Universidade de Oxford. Na época, Hobbes sofria acusações de ser ateu e materialista. Vale lembrar também que o Leviatã foi escrito quando a Inglaterra deixava de ser uma monarquia e passava a ser uma república do governo, governada pelo militar em 1651. O nome Leviatã simboliza um Estado, um Estado forte. Você pode encontrar a origem do nome na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Jó, capítulo 41. Esse era um demônio considerado um dos piores pela Igreja Católica durante a Idade Média e simbolizava também o quinto pecado capital, a inveja. Também era conhecido como o demônio das águas, o demônio dos mares. Era tipo um crocodilo. Você pode colocar aí, se você quiser, colocar aí no Google. Mas por que Hobbes fez essa comparação tão pesada? Porque a natureza do homem em Hobbes era cruel. O homem por si só era cruel. Hobbes se refere a um Estado composto por homens egoístas, inclinados para o mal. A visão do Estado de Hobbes era assim. Nesse Estado não havia um senso justo. No Estado de Hobbes não havia um senso justo. Os homens viviam de acordo com as suas paixões. No entanto, o homem por ser racional, ele percebia que aquilo que não era bom para ele também não era bom para o próximo. Por isso, ele devia renunciar os seus direitos. Ele devia transferir os seus direitos para um poder maior. Um poder absoluto que o conduziria ao controle. Porque o homem por si só, pela sua natureza, em Hobbes era impossível de se controlar politicamente. Hobbes também afirmava que a guerra de todos contra todos se caracterizava no Estado de natureza, natureza humana. E que só poderia ser combatida por um governo autoritário. Este governo seria uma espécie de monstro, ou de viatã, que concentraria todo o poder em torno de si, ordenando todas as decisões da sociedade. De fato, Hobbes também preferia a monarquia. Porque a monarquia coincidia melhor com os interesses privados, facilitando o bem-estar dos súditos. Porque o bem-estar do governo dependia do bem-estar dos súditos. Agora, sobre o contrato, o contratualismo na obra de Hobbes. A renúncia pelo contrato do homem teria que ser irrevogável. Não tinha jeito. O homem deveria submeter a esse contrato. Porque, pelo contrário, o Estado de guerra natural continuaria entre os homens. A natureza de guerra dos homens continuaria entre eles. Desta forma, o soberano poderia garantir a equidade perante a lei do contrato. Hobbes deixa claro também que o poder absoluto não é a ausência de liberdade, mas sim um acordo para o benefício de todos. Logo, é através desse contrato que o governo realizará os interesses da sociedade. E, quando isso acontecer, o Estado para de ser esse leviatã, esse monstro, e passa a ser um Estado de paz social. Só quando isso acontecer. Quando o povo, quando os súditos entrarem no acordo. Enfim, e esse acordo, ele seria regido por esse Estado. Aqui, leitura, galera, essencial aí para quem vai fazer vestibular, ENEM aí, tá aí, tá? E até no ensino superior você vai cair dentro da ciência política aí de Hobbes, tá? Thomas Hobbes. Valeu, galera. Um abraço. Se inscreve no canal.